Ó, hoje tem o show do cantor Netinho. O artista se apresenta em Sergipe para iniciar as comemorações dos seus 35 anos de carreira. Ô Netinho, que saudade, hein? Ô Mila, o Ícaro Novaes bateu um papo com o cantor. Vamos acompanhar. 35 anos de carreira e um vigor invejável para se superar, colocar novos projetos à tona. É o caso do Netinho. Aracaju, que é sua casa, você escolhe para trazer um novo projeto. Que bom tê-lo aqui com a gente de novo. Netinho, seja bem-vindo. Muito obrigado. Não podia ser em outro lugar porque eu tenho uma história muito linda com o Aracaju. Foi a primeira cidade fora de Salvador que eu cantei no início da minha carreira. Teve muito show no Augusto, aqui no antigo Augusto. Gravei meu CD de 96 aqui, que foi meu primeiro disco de diamante. Vendeu até hoje 3 milhões de cópias de disco no Brasil inteiro. Então, tudo que eu vivi aqui é inacreditável. E amanhã não vai ser só um show. Vai ser uma celebração a tudo isso que eu vivi aqui, aos meus 35 anos de carreira. E ao fato de eu estar vivo, em pé, respirando, cantando, dançando. Que é uma coisa que eu cheguei um dia a não acreditar no hospital em 2013. Deus é maravilhoso. Depois de 10 anos, eu estou fazendo tudo de novo. Olha que coisa linda. Não tinha melhor lugar do que aqui. E o nome do projeto, você escolhe Ressurreição. Explica para a gente por que esse nome. Ressurreição porque eu tive tudo para ir embora. Em 2013, eu cheguei no hospital com 95 quilos. Perdi 50 quilos em dois meses. Fui para 45 quilos. Eu era uma caveira na cama, uma pessoa morta. E fui desenganado por duas equipes médicas. E os médicos que me curaram até hoje não sabem como aconteceu. Dizem para mim, né, tio? Se chegar alguém igual a você aqui, a gente vai fazer como fez com você. Vai ficar experimentando. Deu certo. Mas a gente não sabe como fazer. Então, eu admito isso tudo a Deus. Para mim, não tem outra coisa. Porque quem estava naquele hospital, que era um hospital muito caro, Silvio de Bandeira e São Paulo, todo mundo que estava ali teve os mesmos remédios que eu. Médicos, tratamento, tudo. Conheci muitos lá. Muitos morreram. Então, eu me pergunto por que eu fiquei vivo? Eu, um garoto, uma pessoa, um garoto que nasceu no interior da Bahia, no Reconca, que não tinha nada, construiu aquela carreira linda do zero, que não tinha dinheiro, faço aquela carreira linda, Deus me bota no escuro no hospital e fico vivo. Para mim, tem uma mágica aí. A mágica é para mim. Se chama D-E-U-S. Não tem outra coisa. O Netinho aqui nos bastidores brincou que ainda tem uma memória muito boa. Com 35 anos de carreira, lembra de fato isso lá atrás. E eu pergunto para manter esse vigor em cima dos palcos. Principalmente você que passou também pelo hospital naquela época. Como é que mantém a saúde hoje? Como é a vida do Netinho hoje se preparando para atuar bem em cima dos palcos? Só para eu lhe dar um exemplo. Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é dirigir carro. Sempre fui apaixonado por carro. E depois do hospital, quando eu saí em 2015, eu fiquei com uma tontura. Que se eu mexesse a cabeça para olhar para você, eu vomitava. Eu tinha que virar para você assim. Porque se eu balançasse a cabeça, eu vomitava. Tipo, fui forçado a parar de dirigir. Por causa da tontura. Para não causar acidente e tal. Levei exatos 10 anos para minha tontura desaparecer. Há 3 meses tirei minha carteira e hoje vim dirigindo aqui para Aracajú. Que coisa linda, pô. Então, para eu ser como eu sou hoje, não foi só médico. Não foi só remédio. Foi Deus e a minha força de vontade. Porque a gente tem que ter força de vontade para acordar 5 da manhã e treinar. Porque o corpo pede para ficar na cama com controle remoto, ligando a televisão. Eu acordo 5 da manhã, tomo meu shake, banana, proteína. Vou treinar, faço meu treino. Depois tomo meu café e vou caminhar na orla. Já pedalo, corro, tudo. Então, eu vivo hoje em prol da minha saúde. Essa coisa, o pessoal aqui hoje... Netinho, você está forte. Eu não malho hoje para ficar fortão. Estou forte. Mas não é para ficar bonito. É para conseguir subir no palco e dançar. cantar, porque eu entendo que nós, o que falam, mas eu acredito, nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Nós somos uma energia, um espírito. Então, é isso que eu cuido hoje. Eu me olho no espelho hoje, me enxergo mais o corpo. Eu enxergo minha energia. Então, tudo meu é voltado para isso que resumo na palavra positividade. Tudo que é ruim, eu ignoro. Não me envolvo, ignoro. E o que é positivo, eu trago para mim. Assim são as pessoas e os momentos. Netinho, tem show nesse sábado. Faz o último convite, então, para que as pessoas possam acompanhar esse novo show. Hoje, a partir das 21 horas, Estaleiro Beat Club. Abertura de cartel de bala. Uma noite linda, inesquecível. Bora comigo. Simbora! Joga tudo pra cima! Hoje, lá, mil e uma noite de amor. Tá aí, mãe? Na praia, no barco, no farol apagado. No rio abandonado e na grande altação. Lá é Hollywood, pra tudo rolar. Vendo estrelas caindo, tenta a noite passar. Eu e você, na ilha do sol. Maravilha, gente. Lembrei agora, minha época das festas seguindo o Netinho no trio elétrico. Ouvindo o Mila. O Bora Bora, né, Múmia? Tinha uma galera animada aqui no estúdio. Dona Alice, minha filha, estava por ali dançando. Ela que nunca ouviu nem o Netinho, mas curtiu bastante a Mila, não foi? Que maravilha. Sucesso grande pro Netinho.